Tranquilidade, excelente distribuição em São Bernardo do Campo, na Vila Baeta, tem o Residencial América. Se você quiser mudar agora, tem Prontinho para Morar. Se você quiser uma entrega programada, a primeira entrega programada está agora para dezembro. Então pode conhecer o decorado, que eu tenho certeza que você vai gostar. Você é vizinho do Shopping Metrópole, você está próximo do Paço Municipal de São Bernardo, estação de trolebus, metrô, hipermercado e estádio do Baetão. O apartamento tem três dormitórios, sala grande em L, para dois ambientes, cozinha americana, área de serviço, terraço, uma vaga na garagem. Se você quiser conhecer mais sobre o produto, você vai acessar o site www.imax.com.br ou ir até o local com a família e conhecer o decorado. A partir de R$ 63.800, o preço está excelente. E a área de lazer é completinha, com salão para festas, jogos, praça de convivência, sauna e sala para reuniões. Bom, se você quiser mudar agora, como eu disse, tem prontinho para morar. Então você pode ter uma entrega programada e a primeira agora para dezembro. Olha, uma entrada pequena e o saldo em 15 anos. E você pode conhecer outras formas de pagamento também. E mensais durante a construção a partir de R$ 440, está ótimo. Menos que um aluguel. Então vá conhecer o decorado na rua Campos do Jordão, de segunda a segunda das 9h, 19h, número 480, na Vila Baeta, São Bernardo do Campo. O telefone para mais informações é o 4337-7001. E se você quiser conhecer mais sobre o produto, acesse o site www.imax.com.br.